E falar um pouco do futuro da Sony, esse projeto da Sony, porque esse Kraven vem disso, né? Vem do projeto que a Sony tem. De um aranha-versus sem Homem-Aranha. É isso. Fazer os seus vilões ali terem destaques, já que ela não pode utilizar os personagens da Marvel, ela só pode utilizar os personagens ali do núcleo, dos quadrinhos do Homem-Aranha. Então ela tá nessa pegada, fez filme do Venom, trouxe o Carnificina, Morbius, tem mais vilões aí, vai ter Madame Teia. Vamos falar um pouco desses filmes aí, vai ter Madame Teia, vai ter Silk e vai ter... A Silk é série do Amazon Prime Video, não é da Sony Pictures. Tá, mas é parceria? É parceria, mas é... Vai ter tipo assim, selo Sony também? Tipo, vai ter conectado? Vai estar conectado? Eu não sei se vai estar conectado a esse universo que eles estão fazendo nos cinemas ou ao universo MCU. Eu acho que seria desperdício de não fazer alguma conexão, mano. É, seria, né? É desperdício demais. Assim, conexão acho que no Aranha Verso vai ter, mas será que diretamente no filme vai ter? Tipo, vai aparecer a Madame Teia ali? Pra mim, faz muito sentido aparecer a Madame Teia em Craven ainda. E vamos comentar mais pra frente porque tem uma história muito bacana que liga tudo isso, inclusive Mulheres-Aranhas, Homem-Aranha, Craven, Madame Teia, uma porrada de coisa aí que a gente vai comentar. E Craven vegano. A gente vai tocar essa ideia aí, porque nos vazamentos falavam isso, falavam que a gente veria o Craven protetor dos animais. E a gente viu. O que deixa a gente, pô... Cara, eu conheço minimamente o Craven. Vi ele em algumas histórias, né? Vi ele em animações já e o Craven, ele não é o protetor dos animais. Ele é o Craven caça-barre. Ele tem uma barra e de cabeça de animal. Mas será que o Craven não é o pai dele? Então... Calma, hã? É, pelo trailer, o pai dele no trailer era mais Craven do que ele. É verdade, né? Bom, vamos ver. Bem mais. Inclusive, toda hora eu vou ficar falando inclusive, porque eu lembro de coisa do quadrinho aí. Mas tem cenas do trailer que o pai dele faz, que ele faz nos quadrinhos. Então, tipo assim, eu fiquei... Caramba, o pai dele é mais Craven que ele. Será que temos um Duende Júnior aqui? Só que agora é Craven Júnior? Eu fiquei... Eu juro que eu pensei nisso no Lex Luthor. Que foi um Lex Luthor Júnior. Que ele fala, a empresa é do meu pai, não sei o quê. E eu fiquei levemente ressabiado com isso. Não tem a mesma coisa com o Harry, lá do Espetacular Homem-Aranha? É, o pai dele era o Duende Verde, né? O Norman. E aí ele é o Duende Júnior. Não, mas o do Espetacular Homem-Aranha mesmo. Eu tô falando do Espetacular Homem-Aranha. Ah, porque o Duende Júnior é da trilogia, não? Não, tá. Não, mas a gente tá falando do Espetacular Homem-Aranha desde o começo, cara. Ah, entendi. Tá boiando aí, mano? Pô. Porque o Duende Júnior pra mim é o... Não, é por causa do que o... Vai chorar? Não, e aí, pra galera entender, a Sony, ela não pode muito trabalhar com o Homem-Aranha em si. Ela só pode trabalhar com o Homem-Aranha se ela trabalhar junto com a Marvel, a Disney nos seus filmes. Uma coisa que ela pode trabalhar sozinha, ganhar o seu DNA ali, é com filmes dos vilões do Homem-Aranha ou outras versões do Homem-Aranha, como, por exemplo, a Sony anunciou o filme do Miles Morales em live action, não só animação, pois é. E aí anunciou a série da Silk, a série do Homem-Aranha no ar, são outras versões do Homem-Aranha, a gente tá esperançoso aí pra Sony anunciar o Homem-Aranha em 2094... 2099, 2099, 2099. Esse é bom, hein? 94, por quê? Esse é exclusivo. Esse é realmente doideiro. A gente tá louco pra anunciar aí pra gente ver esses personagens, né, versões diferentes do próprio Peter Parker, porque o Peter Parker, como a gente falou, é da Marvel, é da Disney, vai ser difícil. Ele não é da Marvel, ele é da Sony, só que a Sony fez um acordo com a Marvel, né? Inclusive esses filmes de vilões que a gente vê até hoje, eles eram pra ser do universo do Homem-Aranha do Andrew Garfield, só que aí como a Sony fez aquele acordo com a Marvel lá em 2016, pro Homem-Aranha fazer parte do UCM, aí eles já não poderiam usar e todo o plano foi descartado. Então, esses filmes ainda são restos daquele plano antigo que a Sony tinha. É, e a Sony tem um problema, que a gente bateu muito nisso já, que ela quer fazer filme dos vilões do Homem-Aranha, que é o que ela tem. Só que a gente vai ver, dos vilões do Homem-Aranha, que são baita vilões, ela tá fazendo um filme de heróis desses personagens. Ela pegou o Venom, filme 1 e filme 2, e você tá transformando o Venom em um herói. Tá mais herói do que anti-herói o Venom, tá salvando todo mundo. Mais herói do que o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha destruiu o multiverso. Tá vendo? O Homem-Aranha é o maior vilão da Marvel, ele é pior que o Thanos. Caraca! Porque o Thanos ia destruir metade da vida do universo, ele ia destruir o multiverso. Mas o Thanos salvou todo mundo. Ele salvou a Terra. Porque ele destruindo todo mundo, evitou a criação do Tiamut, que era o Celestial, que ia nascer dentro da Terra e explodir tudo. Então o Thanos foi o salvador. É verdade. O Homem-Aranha é pior que o Thanos. Ele é mais vilão do que o Venom, mais vilão do que o Morbius. Aí eles pegaram o Morbius, que era um baita de um vilão também, dava ali anti-herói em algumas situações e fizeram um herói também. Então, pô, tá todo mundo querendo salvar todo mundo, os vilões não são vilões. E aí Kraven tinha nos vazamentos anteriores que ele também seria nessa pegada de não ser mais um vilãozão e ser um personagem mais anti-herói, herói. Aqui eu vejo ele muito mais herói do que anti-herói.